O plantão do Jornal Nacional informa em edição extraordinária. Rede Globo na posse do presidente. Estamos falando ao vivo de Brasília para confirmar. O presidente eleito, Tancredo Neves, está sendo operado agora de apendicite aguda no hospital de base de Brasília. A confirmação da informação foi dada agora há pouco pelo governador de Minas, Hélio Garcia. E a grande pergunta que se faz neste momento é a seguinte, quem assume a presidência da República? Como o vice-presidente José Sarney ainda não foi empoçado, a presidência será ocupada pelo deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara. Voltamos a informar a qualquer momento. Rede Globo na posse do presidente. Informou o plantão do Jornal Nacional.